Meio dia e 28 e agora uma boa notícia para você que está se preparando para o Enem. Isso mesmo, a ALEGO em parceria com a faculdade sul-americana está oferecendo um curso preparatório com aulas digitais gratuitas para os candidatos. Veja como participar. Nesta edição haverá uma primeira fase para aplicação de provas impressas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Já a versão digital será realizada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Para contribuir com o aprendizado dos candidatos, a ALEGO em parceria com a faculdade sul-americana, FASAN e a Associação Goiana dos Municípios vão ofertar aulões digitais aos estudantes que estão se preparando para o Enem. A iniciativa que integra as ações do projeto ALEGO Ativa é gratuita e aberta à comunidade. O aluno terá acesso a essas aulas mediante um cadastro que ele vai fazer no link www.integra.fasan.edu.br Dentro desse site ele vai fazer um cadastro simples com seu nome completo e um e-mail. Dentro desse e-mail ele vai receber uma linha de acesso para poder entrar nessas aulas e participar ao vivo ou então com as aulas regravadas. Serão 11 professores que vão ministrar 12 disciplinas que abordarão ali todas as competências de ensino do Enem. As aulas começarão entre o dia 3 de outubro e 5 de dezembro. Essas aulas serão ao vivo de 7h30 às 12h25 da manhã. As aulas estão sendo gravadas e armazenadas numa plataforma digital gerida pela Fasan, que pode ser acessada a qualquer momento pelo estudante. Representante da instituição comenta sobre o desenvolvimento do projeto. Nós acreditamos que o único mecanismo de transformação de um país, das pessoas é através da educação. Nós estamos implementando esse projeto para que os alunos tenham acesso, nesse momento difícil, de casa e gratuitamente. Que facilite esse acesso ao conteúdo, para que eles possam fazer uma boa prova no Enem e também que tenham a oportunidade de ingressar no ensino superior. Então, através do ensino à distância, a gente consegue chegar numa maior quantidade de alunos. Além de reforço na divulgação da iniciativa, a Assembleia Legislativa vai disponibilizar as aulas todos os sábados na programação da TV ALEGO. Nós, da Diretoria de Assuntos Institucionais, ficamos muito preocupados com o distanciamento que teve. Essa parte da diretoria foi a nossa, foi a mais afetada. Nós tínhamos contato com as pessoas. Então, foi o caminho que nós procuramos para atender.